Música Eu estou aqui no centro de eventos no Descubra UFSM, no estande da Química Licenciatura, Bacharelado e Industrial. E a gente está aqui com as meninas que são responsáveis por esse estande. Bruna, como é que está sendo o trabalho que vocês estão mostrando para os estudantes? A gente procurou trazer aqui para a feira alguns experimentos para mostrar para os alunos que a química é simples e pode ser feita em casa e é encontrada em qualquer lugar. A gente trouxe demonstrações, por exemplo, de um experimento de pH, de acidez e basicidade, com um indicador de pH natural, que é o suco de repolho roxo, mostrando que isso pode ser feito em casa. E a gente também trouxe experimentos com peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, que sempre está bem próximo de todo mundo nas nossas casas. Também a gente trouxe aqui, a gente fez ontem, aqui no Descubra, essa geleia, essa geleca, que é aquele brinquedinho que as crianças adoram. Então, isso é feito com cola, que é um polímero, e a gente misturou com tetraborato de sódio, formou-se as pontes de hidrogênio e formaram essa geleca, que é aquele brinquedinho que suja bastante a casa. Maiara, como é que está sendo a receptividade dos estudantes? Muito boa, porque a maioria, a gente viu muito interesse pelos estudantes, pelo curso de Química, pelo fato de que a Química está presente todo o dia, no nosso dia a dia mesmo. Então, eles começaram a ter muita procura pelo curso, que nos surpreendeu bastante, em relação, principalmente, ao ano passado já. Então, é isso. Jocely Lima, do Descubra UFSM, para a TV Campus. Jocely Lima, do Descubra UFSM